E antes da gente entrar aqui no tópico das corridas, a gente tem que falar, né, não adianta nos treinos, o azar do Daniel Richardo, né? Meu, teve azar, sorte e azar de novo, né? Impressionante. Coitado desse cara, não. Perdeu o emprego, teve o emprego de volta e agora, com certeza, vai perder o emprego. As batidas bestas são as que mais machucam, né? Porque no caso dele, ele bateu não em alta velocidade, mas ele segurou no volante. Já aconteceu com você, assim, uma batida besta te dá aquela fratura que vai te doer pelo resto do ano? E ali, o muro tava muito perto, ele bateu na 3 e ali, todo mundo vai pra cima, acho que era o piastre que tinha batido. E não tinha pra onde ele ir ali, então, acho que ele não tava prestando atenção, talvez, mas bateu no muro muito rápido, então não dá pra você tirar a mão do volante. Então acho que isso que ferrou ele, que ficou com o dedão, né? O erro foi nessa... Erro, entre aspas, é o que ele falou, era ou bater no piastre ou bater no muro, obviamente tá certíssimo bater no muro. A cagada foi ele ter segurado no volante meio segundo a mais do que ele tinha que ter segurado, meio milésimo a mais do que ele tinha que ter segurado. Estão falando que ele vai ficar fora aí de uns 3 GPs. De uns 2 GPs. Aliás, isso mostra o quanto que o Nick DeVries é odiado pelo Helmut Marko, né? Porque nem chamado, nem cogitado ele foi. Já botou o Leon Lawson lá e fala, acelera. Aliás, o Lawson não fez feio não, né, senhores? Cara, eles botaram ele numa chaleira ali, né? Tipo, meu, isso aí é uma batata quente. O cara chegar no sábado. No sábado. Na chuva. Na chuva. Depois, direto classificação. Meu Deus do céu. Eu não queria estar na pele dele, não. E ainda mais, toda aquela pressão. Pô, você precisa desempenhar, né? Precisa mostrar trabalho. Pressão absurda, né? Eu acho que ele foi muito safe no quali, né? Tipo, meu, vou passear um pouco e ver o que dá pra fazer. Mas na corrida, ele fez uma corrida muito sólida, tá? Corrida sólida. O ritmo dele. Ele andou ali junto com o Russell. Quando o Russell fez o pit stop e botou pneus duros, né? Por causa da chuva. Ele acabou ficando ali no bolinho de trás. E ele acompanhou, meu, o bolinho ali. E tava muito perto a corrida, né? Você viu que as diferenças, fora o... Corrida do Max. Fórmula Max. Fórmula Max. O resto tava tipo um gapzinho de dois. Um, dois, um, dois. Disputas muito boas, né? Muito boa. A corrida em si foi bem pack, assim. Bem fechada. Com um PS que foi que ele foi o único piloto que fez a ultrapassagem em Max Verstappen desde o ano passado. A única ultrapassagem que Max Verstappen recebeu foi de Liam Lawson durante a corrida desse final de semana. Aliás, o Verstappen tá assim, ó. Eu não tinha pensamento. Tirando, acho que com exceção de largada, que o Leandro passou ele numa largada lá. Caralho, eu não tinha visto isso. Legal esse daí. O Verstappen...